Vamos falar sobre assédio? Você sabia que o assédio sexual é crime com pena de 1 a 2 anos? Assim como o assédio moral, o assédio sexual também está presente no ambiente de trabalho e atenta contra a dignidade humana, a integridade física e psicológica. De janeiro a julho de 2023, o Ministério Público do Trabalho registrou 831 denúncias de assédio sexual em todo o país. Esse tipo de violência corresponde a comportamentos repetitivos e constantes, mas se manifesta de duas formas. Por intimidação, com comportamentos que intimidam, humilham e tornam um ambiente de trabalho hostil. E por chantagem, que ocorre quando há uma exigência de conduta sexual em troca de benefícios. O assédio sexual pode acontecer por meio de provocações, falas, envios de mensagens ou contato físico sem consentimento. Em alguns casos, pode envolver ameaças e uso de força física. É importante ressaltar também que o assédio sexual pode partir de todos os níveis hierárquicos e tipos de relações diferentes, incluindo fornecedores, clientes, autoridades e muitos outros. É preciso denunciar e combater essa violência para que possamos ter, cada vez mais, um ambiente de trabalho e relações mais saudáveis.